Pois é, Ademar, veja que na tarde de sábado o comandante do batalhão esteve reunido de forma virtual com o comandante-geral da brigada, comando regional, Estado-Maior, para discutir como que seria operacionalizado esse novo decreto. E aí a gente, quando tomou conhecimento, a gente julgou pertinente fazer contato com as emissoras de rádio. A gente sabe da abrangência que as outras locais têm e aí a gente poderia usar esse canal de comunicação para trazer essa informação à comunidade. Era uma coisa extraordinária, o decreto foi publicado no sábado e no sábado já entrou em vigência. E ele não tem a ver diretamente com a questão das bandeiras, né? O decreto das bandeiras é outro decreto. Esse decreto ele visava restringir as atividades comerciais a partir das 22 horas até às 5 da manhã, como uma forma de restrição de algumas atividades e circulação de pessoas nesses horários, né? Então, na verdade, a nossa entrevista surtiu bastante efeito, tanto que no sábado à noite nós tivemos que fazer contato aí com quatro estabelecimentos comerciais que desconheciam ainda o decreto. Mas como a gente conversou no sábado, no sábado mesmo e no domingo seria mais uma questão de orientação. Então, o decreto ele é imperativo, taxativo e em um dos artigos deles remete à questão do crime lá do 268. Mas a gente sabe que algumas coisas a gente tem que trabalhar primeiro com a orientação para depois vir com essa parte mais impositiva. Até porque pegou todo mundo de surpresa. Aliás, e é bom que se registre, nem a fiscalização do município tinha conhecimento. Exato. Foi uma coisa extraordinária e que teve a aplicação imediata, né? E aí a gente tinha que adotar as providências e, na verdade, a partir da entrevista e da divulgação desse novo decreto, junto às mídias sociais e às rádios locais, isso tinha um grande efeito e nós não tivemos grandes problemas. Nós trabalhamos com a forma orientativa e educativa e conseguimos resolver e os comerciantes compreenderam e adotaram de imediato as providências. Ontem também, durante o período noturno, não tivemos nenhum problema. A população também entendeu essa necessidade, até porque a questão do aumento, do avanço da pandemia é de conhecimento público, né? Então, o decreto se fez necessário e nós, enquanto Brigado Militar, temos que adotar algumas providências. É evidente que as ações e medidas sanitárias estão mais acertas à questão de saúde, mas algumas ações são trabalhadas de forma conjunta entre os órgãos fiscalizadores municipais e a Brigada Militar. e acredito que tivemos um bom êxito nas ações durante o final de semana.